Fala meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, no vídeo de hoje Vai ser a rotina do banho da Izinha, gente, eu vi esse vídeo no canal da Ashley Couto Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, tá bom? Quem quiser ir lá ver também Eu vi o vídeo lá, me inspirei nela e falei, vou gravar, por que não, né? Achei interessante o vídeo e resolvi gravar também Agora são, geralmente a Izinha acorda tarde, né gente? Mas agora são por volta de meio de meia e ela tá acordadinha já Só que eu preciso arrumar as coisas aqui dela, né? O berço, né? Arrumei o berço, joguei as coisas que estavam no berço tudo aqui, ó, pra cama A Izinha tá aqui, ó Acabei de trocar a fraldinha dela Então eu vou arrumar tudo isso e depois eu vou dar o banho nela, tá gente? Então antes de começar o vídeo já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Curte, comenta, compartilha com geral Me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição Segue a Baby também Só clicar no link que vocês vão direto pro nosso Instagram, tá bom gente? E Vou mostrar melhor vocês ela Mas primeiro eu vou arrumar aqui, como eu falei, pra dar banho nela eu separo, arrumo a cama tudo direitinho pra botar os produtinhos dela aqui Separa a roupinha dela, tudo bonitinho E geralmente quando ela acorda ela já toma banho Ela acorda lá pra um lado de 10h30, 11h e ela já acorda e vai tomar banho Só que hoje como eu vou arrumar aqui o berço dela, pra botar ela pra dormir aqui mais à noite Então vou arrumar primeiro pra tirar a bagunça toda de cima da cama pra poder arrumar o banho dela E é isso gente Agora eu vou botar ela deitadinha aqui, vou arrumar essa bagunça E logo depois que eu acabar de arrumar essa bagunça eu volto a gravar pra vocês, pra mostrar A rotininha do banho dela Mas geralmente ela acorda e toma banho, tá gente? Todo dia assim de lei, ela acorda e toma banho, já bota o seu lookinho, sua roupinha, fica linda Mas como, né? Enfim Vou virar a câmera pra vocês verem ela Gente, aqui tá a Izinha, ela tá de pijaminha assim Nada combinando, gente, porque ela tá pra dormir, né? Aí eu botei bem confortávelzinho assim pra ela dormir Aí eu botei essa blusinha aqui, ó Essa blusinha aqui eu mostrei pra vocês no vídeo, né? De comprinha Botei essa calça disso aqui, né? Pra ela dormir mais confortável, que dá assim pra ela mexer melhor, né? E ela tá aqui, gente Essas manchas aqui no rostinho dela aqui Mosquitinho, aqui também E eu tô igual uma pliquitinha Com o cabelo tudo puerto E... Com o cabelo tudo puerto, mamãe Aí eu vou arrumar aqui, gente Tudo isso aqui e já volto Faltando uma unha, tudo bem Aí ela tá ali brincando Aqui a toalha dela Que eu vou estender na cama Aqui é tipo um... Aí eu não sei como fala, mas é um bichinho Você enrola a criança todinha e vira um cachorrinho Ali é a cobertinha dela Aí aqui tá essa baguncinha aqui em cima ainda Que eu tenho que arrumar, botar no lugar Aí aqui é essa roupinha que eu vou lavar na mão, né? Como a gente vai viajar esse final de semana Vou lavar essa roupinha aqui dela que é nova Pra poder levar Aí eu vou pegar a banheira Deixa eu botar essa mão de cá Porque a roupa tá muito feia Pegar a banheira ali em cima Podemos ver que eu não dou altura Minha mão tá aqui A banheira tá lá Mas não é fácil Porque eu pego o tripé E puxo com o tripé Porque aqui é tudo assim Essa não pode cair na nossa cabeça Peraí, gente A extrema cai na minha cabeça Pronto Finge que nada aconteceu Não sei se você... Finge que nada aconteceu Peguei a banheira Vou botar aqui Né? Eu vou desligar o ventilador também Porque ela só dorme o ventilador, ligado? Quando eu botar a banheira Eu sempre desligo, né? Pegar com a... Gente, eu cortei a unha dela hoje Eu nem gravei Mas eu já cortei Eu vou estender A toalha dela aqui Você vai na cama Porque eu dou banho nela aqui Na cama, gente Porque a banheira dela Não é aquela de pé, sabe? Aí eu estendo a toalha dela assim E vou pegar a roupa dela Eu separei tudo O que eu vou usar Ó, o sabonete que ela usa Esse aqui é o shampoo O condicionador O perfume O olhinho que eu passo depois do banho O talco que eu passo nela também O pente A vitamina dela Que eu sempre dou depois do banho O sorinho Porque eu sempre jogo no nariz dela, gente Mesmo que ela esteja passando mal Eu sempre jogo A fralda Aí que eu peguei esse lacinho Peguei esse sapatinho aqui Que é Né? Que veio junto Que a madrinha dela deu pra ela Peguei essa blusinha aqui, ó Como hoje tá calor Então não tem problema Esse croppedzinho aqui, ó Gente Pá, as minhas É roupa de 3 anos E serve nela Peguei esse croppedzinho aqui E esse shortinho aqui Que é de 1 ano E também serve nela E, gente Essa é a rotina do banho real Nela Gente, ignora Porque eu caguei na minha sombra Não sei Fui fazer merda E acabei fazendo merda Mesmo Vou tentar arrumar Essa é a rotina real do banho dela Tá, gente? Eu não tô acrescentando nada Nem diminuindo nada Porque me segue no TikTok Eu já cansei de gravar lá A rotina do banho dela, né? É aqueles challengezinhos assim Que tem no TikTok Aqueles trend Não sei como que fala Então tem lá no TikTok Sim Vou botar um aqui Pra vocês verem Ó, vou tirar o som Então é o É o que eu uso nela sempre Vou pegar Encher a banho Pra dar banho nela agora Gente, eu não coloco muita água Coloco assim, um pouquinho Assim, porque ela fica batendo o pé Pra não molhar o chão Nem a cama Então eu boto um pouquinho a água Agora eu vou pegar ela Tirar a roupa dela Tá ali chorando Tirar a roupa dela Pra dar banho Tirar a roupa dela T handles Tirar a roupa dela Tens e de e tá mijando tá fazendo ódio tá rindo essa fada você tá rindo que você tá mijando ainda bem que mamãe viu não tem a missa tudo a mamãe acabou e acabou acabou olha lá menina se você pisar a mamãe não vai bater na bunda a mamãe não vai ter na bunda primeiro vamos lavar o bebê não vai deixar no baixo pé não fica vai molhar a cama agora vamos enxabuar o corpinho gente eu deixo shampoo no cabelo dela enquanto eu quando eu lavo a pererequinha dela pescocinho chuaquinho e mamãe desse para ficar o selinho lavar a peleca lavar o chuaquinho pescocinho manzinha tirar o sabão agora vou tirar o sabão vai tirar o sabão na cabeça vai vai tá Toma, Ana. Olha. Vamos virar a descosta agora. Vamos lavar o pescoço atrás e a bonzinha. Cheio de grite, meu Deus. Tá cheio de grite, mamãe. Tá bonitinho pra lavar o bumbum. Vamos lavar o pescocinho atrás. Agora enxaguar. Enxaguar esse bumbum não. Fala, pessoal. Agora eu vou me secar e botar a roupa e depois eu volto com vocês. Gente, assim que ela sai do banho, eu enrolo toda ela na toalha. Deixar ela toda enroladinha. Aí eu vou secando o cabelinho dela, vou secando as dobrinhas, o pescocinho aqui, ó. Isso vai aqui e depois eu boto a roupa e eu passo o talco. Vocês não vão mostrar, gente, porque o YouTube não deixa, né? Não pode. Aí eu passo o talco, só na pererequinha dela. E boto a fralda. Aí depois que eu botar a fralda eu volto com vocês. Ah, gente, outro ponto importante de se falar, eu sempre vou botar a blusinha primeiro, pra depois eu botar a fraldinha, por causa do peitinho dela, pra não ficar pegando o vento. Onde lá, bebertinha? Ó, cobertinha não, florinha. Epa, tá molhado, pra não molhar o neném. Epa, garra, neném. Sua arteira. Escorregando. Escorregando. Botar o short. Escorregando. Gente, eu coloquei o shortinho. Agora vou amarrar aqui, ó. Né, pra ficar bonitinho. Amarrar aqui. E é isso. Aí depois eu vou botar, pentear o cabelo, terminar de... Sabe, aí agora eu passo o olhinho. Aí depois do olhinho eu passo um pouquinho de condicionador, pra poder pentear o cabelo dela. Jogo os remédinhos, tanto no nariz, quanto a vitamina. Penteio e passo perfume. Aí eu tento mostrar pra vocês, porque o meu trupé quebrou, então fica difícil. Ó, então, um remédinho, amor. Abre o bocão. Penteio e passo, ponto. 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 Agora vamos passar o olhinho no corpo. No rostinho. No bracinho. Nas perninhas. Pronto. Vamos passar um perfuminho. Na orelhinha. Na outra. No short. E um pouquinho no bebê. Agora a gente vai pegar um pouquinho de condicionador. Fica bem pouquinho, pichuau. E vai passar no meu bebê ali também. Levando a cabecinha. Pronto. Agora vamos pentear. Vamos pentear o bebê laguala. Sempre que esse cabelinho aqui dela fica em pé, gente Não tem jeito Agora vamos botar o laxinho Pra botar ela assim, gente Eu coloco ela sentadinha na cama Cruzo minhas pernas por cima dela Pra ela não poder ir pra frente Nem cair, nem nada Pros lados Encosto ela assim em mim E coloco Depois passo o pente pra Arrumar melhorzinho E ponto E ponto, pessoal Gente, essa blusa aqui, se eu não me engano Foi a que eu dei pra minha sobrinha Minha sobrinha tem 6 anos Daí tem pouco tempo E eu acho que veio enganada no meio das roupas da Ezinha Mas a Ezinha tá usando aqui também Minha clima já usou Eu também usei Mas é assim que ela ficou, gente Vou botar ela deitadinha na cama pra vocês verem melhor Não, melhor Vou botar ela sentadinha no sofá Pra gravar ela pra vocês melhor E geralmente essa É assim que eu trato dela Dou banho, essas coisas assim Geralmente ela mamou antes do banho Então depois do banho ela não mama Ela só deita e dorme Ou quando ela não mama Antes do banho Ela mama depois do banho E já dorme Mas como eu tô de barriguinha Eu só vou deitar pra ver desenho E depois mimi Ou dormir direto Yeah Vou botar ela sentadinha no sofá Pra mostrar ela a vocês melhor, gente Que delícia Oh mamãe Já vai ter que trocar de roupa, né Pire Mal tomou banho, mamãe Gente Mas é assim que ela tinha ficado, né Mas como ela gorfou na blusa Eu já vou ter que trocar de roupa dela Mas ela tinha que ficar decinha Ela tinha que ficar decinha Bonita, pessoal Fala assim, filho Pessoal Não esquece de dar o like Pra mamãe Se inscrever no canal Ativar o sininho da roda Pra não perder nenhum vídeo Me seguir no Instagram Seguir a mamãe também É E um beijão E até o próximo vídeo Fala Se vocês quiserem mais vídeos comigo A mamãe grava Gente Não precisa preocupar Que minha unha não machuca ela, tá Minha unha tá grande Mas não machuca ela, tá bom Não importa nenhuma Nem pra trocar Nem pra dar banho Nem pra limpar Nada Não machuca Os arranhados que vocês viram nela Foi ela mesmo que se arranhou Portanto, cortei a unha dela hoje, né E é isso Mas minha unha tá grande, ó Mas não machuca ela, não E é isso Um beijão e até o próximo vídeo Gente, eu sei que vocês ficaram o vídeo todo Olhando pra minha sobrancelha Mas é a vida, né A pessoa caga na sua mancela E é isso E é isso Não machuca ela, não machuca ela Bom, vamos lá